Olá pessoal, sou Irineu dos Santos e esse é o canal Famosos na Web, que presta uma homenagem ao grande cantor, ao Gabriel Diniz, que morreu aí tragicamente nessa segunda-feira, dia 27, em trágico acidente aéreo. O canal Famosos na Web, que aqui presta essa homenagem a esse grande artista, já que é um canal que fala sobre vida de artistas. O Brasil inteiro está de luto dessa grande perda, um cantor tão jovem, aí no auge da carreira, e aconteceu esse lamentável e triste acidente com o cantor Gabriel Diniz, que morreu aí, um acidente aéreo em Sergipe. Então, o canal Famosos na Web, que aqui presta a solidariedade. Os fãs, os amigos, os brasileiros estão lutos com essa notícia muito triste. E claro, todos nós iremos sempre lembrar do Gabriel Diniz como uma pessoa muito irreverente, muito alegre, muito bem morado. Sempre nos vídeos que eu via, nas redes sociais que eu se via, do Gabriel Diniz, eu sempre via uma pessoa muito alegre, uma pessoa bem humorada, e claro, um super talento aí, que vai deixar muitas saudades nos nossos corações. Essa é a homenagem do canal Famosos na Web, do grande Gabriel Diniz. Tchau, tchau.